O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou embaixadoras dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá depois das diplomatas pedirem a libertação de Vladimir Karamurza. Nem um dia, nem uma hora, armas não chegaram a calar-se para cumprir tréguas humanitárias no Sudão. Europa chega a acordo sobre o desenvolvimento da indústria dos semicondutores. O objetivo é atingir 20% do mercado mundial até 2030. A União Europeia cria escudo contra ciberataques com uma parceria entre os setores público e privado. O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo convocou as embaixadoras dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá denunciando uma interferência grosseira nos assuntos internos da Rússia depois das embaixadoras condenarem a sentença de Vladimir Karamurza. Para o Ministério russo, trata-se de uma atividade incompatível com o Estatuto Diplomático. Esta segunda-feira, as três embaixadoras, numa declaração conjunta diante das câmaras de televisão, nos degraus do Tribunal de Moscou, pediram a libertação imediata de Karamurza. O crítico do Kremlin, que detém passaportes russo e britânico, foi condenado a 25 anos de prisão por traição e por espalhar informações falsas sobre o papel do exército russo na invasão da Ucrânia. Sergei Lavrov lançou um apelo à unidade para combater o que identificou como chantagem ocidental. O apelo do ministro dos Negócios Estrangeiros russo foi feito na capital venezuelana, Caracas. A Rússia, sancionada pelo mundo ocidental desde o início da guerra na Ucrânia, empreendeu uma ofensiva diplomática para convencer de que apenas se está a defender contra a hegemonia dos Estados Unidos da América. O chefe da diplomacia do Kremlin, está numa digressão pela América Latina. Depois de visitar o Brasil e a Venezuela, a rota de Sergei Lavrov passa por Cuba e Nicarágua. De recordar que a Ucrânia já convidou o presidente brasileiro, Lula da Silva, a deslocar-se a Kiev para compreender a realidade da agressão russa. Ivan Gershkovic vai continuar detido na Rússia, acusado de espionagem. O jornalista do Wall Street Journal vê o recurso para sair em liberdade de ser recusado esta terça-feira por um tribunal de Moscou. O Kremlin alega que o jornalista foi apanhado em flagrante delito a recolher informações sobre atividades de empresas russas no setor da defesa a pedido dos Estados Unidos. Gershkovic não era visto em público há semanas até comparecer em tribunal. Deverá ficar em prisão preventiva numa antiga instalação do KGB, pelo menos até 29 de maio. A decisão chega um dia depois de o mesmo tribunal ter condenado o ativista político Vladimir Karamurza a 25 anos de prisão por traição, divulgação de notícias falsas e gestão de uma organização ilegal. Nas Nações Unidas, mais de 40 países apresentaram esta segunda-feira uma declaração conjunta a exigir a libertação de Ivan Gershkovic e a condenar Moscou, pelo que consideram uma intimidação dos meios de comunicação social. Ao final de quatro dias de confrontos, a promessa de tréguas no Sudão não passou das intenções. O exército e as forças paramilitares do país chegaram a acordo para um cessar-fogo de 24 horas. Esperava-se que esta trégua abrisse caminho a uma paz mais duradoura, mas as armas não se calaram em Khartoum, impossibilitando a criação de corredores humanitários. As tréguas humanitárias tinham sido acordadas depois do apelo dos Estados Unidos a um cessar-fogo. O Sudão vive deste sábado mergulhado em confrontos entre o Exército Nacional e as tropas paramilitares das Forças de Apoio Rápido. Na base do desentendimento está a luta pelos comandos do país entre os dois generais no poder desde o golpe de Estado de 2021. A União Europeia quer dotar-se de um escudo contra os ciberataques levados a cabo através de sistemas ligados à internet. Estas ameaças estão a aumentar e causam cada vez mais estragos em entidades públicas e privadas. A União Europeia considera que são uma forte ameaça ao sistema democrático e ao bem-estar da população. O novo sistema de defesa vai basear-se em mecanismos de prevenção e detecção precoce através de uma cooperação paneuropeia, com polos feitos de parcerias público-privadas. Para a Comissão Europeia, a União faz a força. Além disso, a União Europeia instituirá um novo mecanismo de imediatura. uma emergência capaz de responder aos ataques em qualquer ponto do bloco. Vão fazer parte peritos e empresas certificadas que terão a responsabilidade de neutralizar a ameaça. Uma associação de empresas do setor digital considera fundamental esta colaboração entre os setores público e privado. A proposta será financiada com 1.100 milhões de euros, dos quais dois terços serão provenientes do orçamento europeu. O texto será agora revisto pelos Estados-membros e pelo Parlamento Europeu antes da sua entrada em vigor. É o acordo esperado para começar a tirar a Europa da dependência asiática na indústria dos semicondutores. E isso passa por desenvolver este setor estratégico, como se definiu no compromisso agora assumido pela União Europeia e o Parlamento Europeu. No horizonte está a atingir 20% do mercado mundial até 2030, o dobro da cota atual. A Europa toma o seu destino nas mãos, declarou Thierry Breton, o comissário do mercado interno, sobre a chamada Lei dos Chips. Para garantir então uma cadeia de abastecimento à prova da instabilidade, serão invertidos 43 mil milhões de euros em centros de produção e assim reduzir a dependência de mercados como o de Taiwan e Coreia do Sul. Um incêndio matou pelo menos 29 pessoas num hospital em Pequim e obrigou a que dezenas de pessoas fossem retiradas. O incêndio deflagrou na aula leste do hospital de Shangfeng, da capital chinesa. A causa do incêndio está a ser investigada. Algumas pessoas presas no edifício de vários andares improvisaram cordas amarrando lençóis e fugiram através das janelas, enquanto outras procuravam refúgio, empeleirando-se nas unidades de ar-condicionado no exterior do edifício. Doze pessoas já foram detidas, incluindo o diretor do hospital. Este ano realizou-se a 35ª Marcha dos Vivos, a Marcha Anual dos Sobreviventes do Holocausto. Vêm de todo o mundo e trazem familiares e amigos para que não se esqueçam as atrocidades da guerra, os horrores do ódio e, para dizer, nunca mais. Eu sou o sobrevivor do Lager 8, Lager 8. Estive aqui por dois anos e dez meses. Em 1941, nós fomos os primeiros júlios a virar a Asher. A marcha acontece de Auschwitz a Birkenau, no maior complexo de campestino. de concentração da Segunda Guerra Mundial. É importante manter o legado do Holocausto. Viver com alguém que foi a Asher, por mais de dois e meia anos, e experimentá-lo com ele. Tenho três filhos maravilhosos que foram aqui com ele. Eles entendem o seu legado e de onde eles vêm e o seu pai. E a minha esposa está aqui com ele. E a minha família entende a importância de manter-se a vida. E se você não permanece a história e os horrores deste lugar, você sabe, vai acontecer de novo. Carolina Krager participou na marcha com os pais. Agora juntou-se à filha para dar continuidade à mensagem dos sobreviventes. Viver viventes. Both of my parents were survivors. And this is my mother's jacket with her number. And this is the jacket with my father's number. And today's the first time I've ever put it on. And she always marched hand in hand with my father. My father's been doing the March of the Living since 2016. And last year was his last year. He passed away since 3 de September. But it was very important to my father to carry the message on, to make sure that the world never forgets, never forgives, and to educate everyone. And I'm carrying on my tradition to march in his memory, in my mom's memory, in their honor, and to show him that we will make sure that the world will never forget. This is already the 35th March of Living. Although the number of Holocaust survivors decreases year by year, their descendants take on their role in remembering the world of tragedies that happened here. Magdalena Hodovnik for Euronews, Auschwitz-Bürkenau.